O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas Vim trilhar no céu com emoção A luz da minha direção É você pra me caminhar Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter fiz um pedido E dizer por onde andei Aprendi te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração, de confiança Eu te amei Por onde andei Andei O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho Mais e mais O amor me deixou aqui O amor me deixou aqui O amor me deixou aqui Você gosta Você gosta? Veja como é lindo A lua se deitando sobre o mar azul Sobre o mar azul Veja como é lindo As estrelas brilhando Para o nosso amor Para o nosso amor Que vai além Que vai além Dos sonhos Do amor que faz Tremer Do céu, o mar E a terra Do auze e do Prazer Que vai além Dos sonhos Do amor que faz Prepara o coração Prepara o coração Que cante mais alto Que você não puder E aí? Você! Você! Faz proposta Eu aceito Todo mundo sabe que eu te amo Já não adianta esconder Nosso amor não é Um astral de dia Não quero te ver, mas a canhada Para de ser bobo e vem comigo Vamos caminhando nessa estrada Com você eu não corro o perigo De ficar sozinho nessa vida De me sentir carinho e sem amor Minha amada minha estrela guia Meu coração está ao seu dispor Eu adoro muito seu carinho Eu te quero tanto do meu lado Todo mundo sabe que eu te amo Estou completamente apaixonado Amor é dessa vergonha Feliz é de quem sonha Sou o sonho Bom astral, bom astral Amor me mata com seus beijos Me mata de desejo Me mata de amor Vamos cantar outra Mais uma Mais uma Vamos cantar mais uma O que está acontecendo com o nosso amor? Nosso amor Eu vejo que já não tem mais aquele sabor Chega pra cá Vem me aquecer Está tão frio e sem você Se eu errei Me dediquei Cara o mundo Que eu sou louco, que eu sou louco Que eu sou louco Eu sou vidrado em você E aí, Jeffy? Vamos juntos mostrar! Vem, vem Eu tô carente Tô sofrendo Meu bem Vem, vem Eu tô carente Tô sofrendo Meu bem Nosso amor Se vincou A mesadinha vincou E a gente se acariciou Não deixe tudo acabar Seu perfume para no ar Céu, a terra, o mar É você É você Ao nosso começo a tocar Se eu chamo pra dançar Meu corpo e seu corpo A se encontrar A se entregar E aí? Vem, vem Eu tô carente Tô sofrendo Meu bem Vem, vem Eu tô carente Tô sofrendo Vem, vem Vem, vem Eu tô carente Tô sofrendo Meu bem Vem, vem Eu tô carente Valeu, bom astral! Vamos aplaudir, gente! Bom astral! Nossa promessa! Maravilha! Da minha janela Eu vejo a lua Eu vejo a lua Dá pra perceber Vem mensagem sua Mensagem sua Nem o azul do mar Consegue esconder Consegue ocultar Pra valer Vem me dizer Que nosso amor Não vai morrer Vem me dizer Que é mais puro O sentimento Mas da você E aí? Pra viajar Adeus, solidão! E aí? Adeus, solidão Sem dor no coração Só eu e você Vem, vem, vem Vem me der a mão Vem me der a mão Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Solidão Solidão, solidão Toda vez que a gente briga Sinto o mundo Desabora Sinto o mundo desabora Sobre mim Toda vez que a gente briga Você diz que vai embora É o fim Você rasga a minha roupa toda Pega a nossa foto e faz fogueira Aí eu fico sofrendo, chorando O seu portão a madrugada inteira Porque você me deixa tão mal Vamos ver que a gente se gosta tanto E a nossa briga é coisa de momento Então pra que ficar se machucando Melhor da fim é tanto sofrimento Vem, me abraça o corte Pra se viver te amando Então fora que eu te quero tanto Por favor, vou ficar de bem comigo Vem correndo pra sembrar meu pranto Não mereço todo esse castigo Então chega de brigar à toa Abre a porta pra felicidade Se eu, por favor, me perdoa Porque o nosso amor é de verdade Por quê? Vem! Chama Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz, meu bebê Sou tão dependente de você Tô de norteado sem te ter Tô precisando urgentemente Conta pequeno Sozinho É assim que eu me sinto sem você Vou dizer na verdade o que vou Vou caso pensado pra fazer Despertar teu silvo e meu amor Apenas uma história combinada Mais nada Inveja Inveja Esse lance de intriga foi cilada É conversa de quem tá mal amada Pode ter a certeza que eu não sou Desse tipo que age sem tudo E nada vai parar nossa jornada Já vai, já vai, já vai Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz, meu bebê Sou tão dependente de você Tô de norteado sem te ter Tô precisando urgentemente De você, de você Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz, meu bebê Sou tão dependente de você Tô de norteado sem te ter Tô precisando urgentemente Sozinho E que novo! Representando o Novo Iguaçu Tô na Baixada Fluminense